Fala rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês o novo notebook da Samsung, o Galaxy Book 4 Edge. E esse notebook é um dos novos notebooks com foco em inteligência artificial. Para vocês terem uma ideia, esse notebook ele vem com uma arquitetura ARM, que é a mesma arquitetura dos celulares. E o processador desse novo notebook é ninguém mais ninguém menos do que o Snapdragon X Elite. Ele também vem equipado com simplesmente 16 GB de memória RAM, e ele também é super fino, e também super leve consequentemente. Como ele tem arquitetura ARM, e arquitetura ARM é a mesma arquitetura dos celulares, infelizmente você não pode fazer upgrades tanto de memória como de memória RAM, mas o benefício disso é que além do peso e da finura, ele vai ter uma otimização de sistema muito maior, consequentemente durando muito mais a bateria. Esse notebook é uma ótima pedida para quem quer produtividade, mas infelizmente por ser da arquitetura ARM e estar rodando Windows, alguns programas tanto de edição de vídeo como edição de foto, entre outros programas para produtividade, ainda não tem suporte para a arquitetura ARM, então vai dar erro. Mas não são todos, você tem que dar uma pesquisada para ver se os programas que você usa tem compatibilidade com a arquitetura ARM. Esse notebook tem uma autonomia de mais ou menos 61 watts hora, e eu não cheguei a testar muito ele, então eu não sei tirar a prova quanto tempo ele vai durar, mas eu tenho certeza que por ele ter uma arquitetura ARM, se você fizer um uso médio desse computador e usar no dia a dia, tranquilo, sem puxar muito o processamento dele, eu tenho certeza que vai o dia todo tranquilo. Além disso, ele vem com versões de 256 GB e 512 GB de memória interna, e é SSD, então vai ser muito rápido. Além de ter a famosa tecnologia Dolby Atmos, que é uma tecnologia para áudio que deixa o áudio simplesmente incrível. E não para por aí, por ele ser um notebook para produtividade, e consequentemente ele tem um valor um pouco maior, eles aproveitaram e colocaram uma tela com uma resolução simplesmente de 2K, ou Quad HD ou QHD. Além disso, é uma tela OLED, de 120 Hz. Em termos técnicos, essa tela tem uma qualidade surpreendentemente absurda. Além de ser 2K, é OLED e também tem 120 Hz de taxa de atualização, isso é simplesmente incrível. Mas a taxa de atualização eu não vejo tanto sentido, porque para rodar jogos, você não vai conseguir rodar os jogos em 120 Hz. Mas a taxa de atualização de 120 Hz, eu não vejo muita necessidade, porque normalmente quem usa isso é gamer. E esse notebook consegue rodar os jogos, mas não vai conseguir rodar acima dos 120 FPS. Mas para edição de foto, edição de vídeo, ou ver filmes, coisas assim, essa tela vai ser uma das das celas mais lindas que você vai usar para poder assistir essas coisas, ou editar vídeo, ou editar foto. Vai ter uma fidelidade de cor incrível. Além disso, como eu falei, esse notebook é focado em inteligência artificial. Ele já tem um botão dedicado, por exemplo, para o Copilot. Se você clicar naquele botãozinho, que tem o símbolo do Copilot, ele vai abrir o Copilot instantaneamente. E dentro do processador dele também, tem a famosa NPU, que é uma unidade de processamento neural. Sendo um pouco mais objetivo, a NPU é para ajudar você fazendo atividades com inteligência artificial. Tirando o Copilot, não tem muitos programas ainda que usam bastante inteligência artificial, mas esse é o futuro. Eles vão começar a dar atualizações para você poder usar inteligência artificial do computador. Mas eu posso dar um exemplo. O Adobe Premiere, aquele editor de vídeo, hoje em dia você consegue cortar os vídeos só usando inteligência artificial. A inteligência artificial faz esse trabalho de cortar o vídeo para você. E é mais ou menos para isso que serve a NPU, para esses processos de rede neural ou inteligência artificial. Se eu não me engano, esse notebook ainda não foi lançado oficialmente no Brasil, mas como eu trabalho no Paraguai, eu sei que lá já tem e está custando mais ou menos na faixa de 5.800 a 6.000 reais. Se esse notebook atende suas necessidades, é legal você vir aqui e dar uma conferida no Paraguai. Porque, querendo ou não, no Paraguai tem valores menores em praticamente todos os produtos. Mas, em específico, esse notebook vai ser mais barato do que no Brasil, com certeza, quando eu lançar oficialmente. E eu acho que é isso, rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, de verdade mesmo. Deixem um like, se inscrevam no canal. O vídeo de hoje foi um pouco mais curto, mas eu queria trazer para vocês um pequeno review sobre esse notebook. É um notebook totalmente focado para produtividade e não para jogos. Mas, para você que edita vídeo, edita foto ou mexe com inteligência artificial, é um grande concorrente dos próprios MacBooks. Então, eu acho que vale muito a pena. Então, é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu e falou!